A pergunta que não cala. Por que a prisão do ex-presidente Lula repercute tão mal para o Brasil no exterior? Quem responde é o jurista Marco Aurélio Mello. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio foi entrevistado pelo canal português RTP. Ele afirma na entrevista com todas as letras. A prisão de Lula viola a Constituição. Confira a entrevista na íntegra. Foi um dos juízes do Supremo Tribunal Federal que votou a favor do habeas corpus de Lula da Silva. Marco Aurélio Mello é contra a prisão após condenação em segunda instância. O que nos vem do principal rol das garantias constitucionais, que é o rol que está no artigo 5º, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Imagina-se no campo da liberdade a execução provisória? Qual é a premissa da execução provisória? A possibilidade de retorno ao estágio anterior, uma vez modificado o móvel que levou a ela a execução provisória. Ninguém devolve ao cidadão a liberdade perdida. Este juiz, que está no Supremo há quase 30 anos, vai mais longe e diz mesmo que a prisão de Lula da Silva, neste momento, é ilegal porque viola a Constituição brasileira. Sem dúvida, sem dúvida alguma. E processo para mim não tem capa. Processo para mim tem unicamente conteúdo. Eu não concebo, tendo em conta a minha formação jurídica, tendo em conta a minha experiência judicante, eu não concebo essa espécie de execução. Em entrevista exclusiva à RTP, o ministro do Supremo Marco Aurélio Mello revela que a prisão, após condenação em segunda instância, não será discutida no STF antes de setembro, porque a atual presidente do Supremo é contra uma nova discussão do assunto. Agora ela está ao término do mandato, termina em setembro, e teremos a eleição de um novo presidente. Caberá ele definir se coloca ou não esses dois processos em pauta. Já uma futura candidatura de Lula da Silva, o juiz do Supremo diz que Lula não reúne condições legais para se apresentar nas urnas, porque já está condenado em segunda instância, é a lei da ficha limpa. E é uma lei simplesmente eleitoral, não é penal, por isso não há o óbice do princípio da não culpabilidade, se aquele que se apresenta para a corrida eleitoral tiver uma condenação em segundo grau. E ele já tem essa condenação. Então hoje, tecnicamente, observada a lei, ele está inelegível. Fica a mensagem de um dos mais experientes juízes do Supremo Tribunal Federal. A prisão do ex-presidente da República, Lula da Silva, viola a Constituição brasileira. Luís Baile André Veloso, a RTP em Brasília. E aí Legenda Adriana Zanotto E aí